Oi, 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 oi Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Camila Fernanda e o assunto de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas botas da Shein pra vocês aí se inspirarem nos lookinhos de cavalgada, rodeio e essas festas bacanas sertanejas que estão tendo. Espero que sirva de inspiração pra vocês, mas antes, não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe seu like, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos o que vocês acham que vão amar esse vídeo. Bora? Só vem! Olha que linda essa bota que eu estou trazendo aqui pra vocês. É um modelo de bota conhecida como Over The Me, porque é uma bota que fica mais acima do joelho, um cano maior. Ela traz muita personalidade para o look e sensualidade também. Modelo vinil, cor damasco, combina aí com vários looks mais curtos, calças mais justas, devido ao seu comprimento maior. Invista nessa proposta dessa bota que vai ser tendência. Já fazia sucesso há algumas décadas esse estilo de botas. Elas são baseadas em estilo rodeio e também, além de coutrin, são conhecidas como western, por ser um modelo ocidental e ter um estilo bem diferentão e lindo. É uma pegada super bacana e estilosa pra quem ama aquele estilo despojado. Essa aqui, ela é de cano médio, cor rosa cintilante, salto baixo e bico fino. Arrase com seu look com essa bota. É apaixonante. Agora olha esse coturno, que coisa mais linda. É um modelo mais grosseiro, mais robusto, porém não deixa de ser um charme, né? Ele é vinil, cor marrom e a sua maior característica é esse cadarço aqui na frente. Pra garantir um aspecto menos pesado desse coturno, o bom seria usar com saia, mini saias ou looks mais românticos e patricinha. Então, fica lindo. Música Agora olha que linda. Esse estilo de bota de inverno. Conforto e segurança são o diferencial dessa bota. Garante elegância e aquecimento para o seu look de inverno. Ela é desenvolvida em couro premium, impermeável e térmico. Forrada com lã natural toda a parte interna. Eu comprei ela pra estar usando na neve. E eu já testei e garanto a vocês que ela é impermeável. Não molha e fica bem quentinho dentro dos pés. Não molha e fica bem quentinho dentro dos pés. Música Mais um modelo culture aí pra vocês. Lindíssima. Conhecida também como western por ser um modelo ocidental. Com a popularização, ganhou também valorização mais simples. Com menos bordados e mesmo assim, manteve os traços afilados. Essa é de cano curto, salto baixo, bico fino. Muito linda e é super versátil. Combina aí com calças e camisas lisas. Você pode investir em vários looks com esse modelo maravilhoso de bota. Essa minha é de camorcinha. E essa cor off é super fácil de combinar. Mais um modelo super chique de bota country aí pra vocês. Modelo ocidental western. Olha que linda esse estilo dessa bota. É uma das grandes tendências da temporada. É descolada e ponente. É garantia de looks confortáveis e cheios de estilo. Surge ainda mais charmosa com essa capa sobre o cano. A cor dela é caramelo e tem um bordado de borboleta na parte do cano, que é um cano também tamanho médio. O salto dela é mais baixo. Não tem fechamento. Então, é só encaixar o pé e fica super confortável. O modelo do bico também é um modelo de bico mais fino. Muito estilosa e garantia de um look aí super despojado e chique. Modelo montaria estilo cano longo. Combina com vários estilos e gostos. Super versátil, couro marrom escuro. Por dentro, ela tem uma parte que é apeluciada, que é toda essa estrutura da canela. Veste super bem. É muito confortável. E a aplicação, por ser apeluciada, é super quente e acaba sendo um modelo também térmico. Um diferencial aí no seu guarda-roupa. Ficamos por aqui hoje, Brasil. Espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui o link de cada bota na descrição. Todas estão com o ID durante as gravações. É só vocês seguirem pelo ID também, caso quiser procurar direto no site da Shen. Se você gostou do meu conteúdo de hoje, mande para sua amiga, para ela também ter uma proposta bem bacana e dar as botas e combinar com os lookings durante as cavalgadas, os rodeios que terão nesse meio de ano. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal, curtir meu vídeo e mandar para todo mundo que você conhece. Um grande beijo, fico por aqui e até o próximo vídeo.